E aqui na Localiza é assim, gente, você compra carros seminovos, mas praticamente novos, porque tem um ano de uso. Os carros que eu vou apresentar para você, eles são 2014, usados pela diretoria, então usa um ano e já põe para vender aqui na Localiza. Você tem, você pode dar o seu usado como parte de pagamento, tem troca com troco, não é legal? Muito legal. A gente já começa falando do primeiro oferta, a gente vai falar do Goal City 1.0, esse 2014, por R$ 30.900. Gostou do preço? Não para por aí que a gente vai mostrar a Duster, Duster Dynamic 1.6, essa 2014, com sensor de ré, kit e mídia-nave, por R$ 50.990. Agora eu vou mostrar mais carros para você, olha só, esse aí é a Sandero, essa é a Sandero Expression 2014, por R$ 27.900. Preços, todos esses carros já estão abaixo da tabela, tá bom, gente? Agora a gente vai mostrar aí o Uno Vivace 2014, por R$ 26.990. Você viu aqui no que eu disse, os carros são praticamente novos, com um ano de uso, gente. É muito bom você ter um carro praticamente novo aí na garagem. Esse é o novo Fox Sedan Automático 2013, por R$ 45.400, viu? Agora vamos mostrar mais, esse Fluence Dynamic Automático 2014, por R$ 50.800. Nós já preenchamos para você, o preço já está abaixo da tabela. E agora, para encerrar com chave de ouro, a gente vai mostrar um outro Fluence Privilege Automático 2013, por R$ 58.500. Você viu quantas ofertas? São duas lojas em São José dos Campos, o telefone para você ligar 0800 200 2000, 0800 200 2000. Localiza seminovos, carros, hora 2013, 2014, com pouquíssimo uso para você, aceitando seu usado como parte de pagamento. E ainda tem troca com troco, é localiza. Venha! Venha!